A Vermídia Brasil, placas de captura e equipamentos de som para gamers, sejam parceiros, links na descrição. E fala aí galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos a mais um episódio aqui dos possíveis upgrades no FIFA 16 Ultimate Team. Pra quem não viu o primeiro episódio, que vai estar na playlist, que também se encontra na descrição, lá eu expliquei tudo bem certinho, como confide as estatísticas pra, né, mostrar esses upgrades pra vocês. Eu usei a base do só FIFA.com, aonde o modo carreira é atualizado semanalmente, então se um cara é bem e vai bem na vida real, ele também vai lá. E no WhoScore.com, aonde ficam as médias dos jogadores, as estatísticas, quantos gols fizeram, tudo por estatísticas. Então, na hora que estou gravando esse vídeo, alcançamos 2.600 likes no primeiro, se a gente alcançar 2.000, amanhã tem outro. Então já vai deixando o seu, se você gostou muito dessa série, também indica ao amigo. É isso aí, se inscreva pra receber os próximos heróis. Jimenez, o jovem zagueiro uruguaio do Atlético de Madrid, já deu uma assistência, também já fez um gol. A média dele está bem alta, né, para um zagueiro. Então nós demos um de upgrade aí pro menino. Ele tá jogando bem, vai crescer muito ainda. Bakambu, que era meio esquerda no Ultimate Team, agora está jogando como atacante lá no Vila Real. Ele já tem, galera, 9 gols na temporada. Já fez também pela Europa League, sim, ele tá com uma média até que baixa, né, pelo tanto de gols que ele já fez. Então demos aí um upgrade pra atacante, claro. E demos mais chute, mais físico pro cara, um pouquinho de drible. Não aumentou o pace, porque nosso FIFA ele não aumentou. E deixamos uma cartinha muito boa pro ataque aí da La Liga. O jovem goleiro Areola do Vila Real, que tá emprestado e do PSG, também vem fazendo ótimos jogos. Contra o Real Madrid, ele também fechou o gol nas oportunidades que teve que defender. Então aumentamos o do de overall, um pouquinho de diving ali, um pouquinho de reflexo, um pouquinho de hand. E ele ficou uma cartinha muito boa de ouro pra baliza da Liga BBVA. Outro uruguaio, zagueiro, do Atlético de Madrid, senhor Godin. Vem fazendo jogos interessantíssimos, já tem três informes aí no Ultimate Team. Aumentamos um pouquinho do pace dele, que ele tá mais rápido, o passe, o físico e a defesa. Não podemos aumentar muito, né, porque apenas aumentou um de overall. Mas com certeza tá uma cartinha muito boa aí pra gente se usar, vai ficar mais cara do que já tá. Lucas Pérez, que passou a ser atacante aí no Deportivo. Então mudamos a cartinha dele pra atacante. Ele já tem três de gol na temporada toda. Tá fazendo uma temporada, né, repetindo a palavra sensacional. Então aumentamos o pace, aumentamos o chute, o passe dele, o físico, o drible. Ele sim tá sendo um jogador muito importante pra campanha aí do Deportivo estar tão boa. Agora a gente vai ousar, mas a gente ousa com estatísticas. No Sofifa.com, podem procurar, o overall dele tá 74, o goleiro aí do Valencia, que acho que vem sendo o titular, né, pra tá com esse overall. Ele tá fazendo uma temporada muito boa pelo clube e a gente aumentou aí 9 de overall nele. Aumentamos todos os status também. A cartinha dele vai ficar um ótimo jogador de prata, com certeza. E pra terminar esse vídeo, o Cidney, o zagueiro que tem emprestado pro Deportivo, também vem fazendo uma boa campanha juntamente com o clube, claro. Aumentamos um pouquinho do pace dele, um pouquinho do passe, o físico, a defesa. Ele sim está ficando com uma cartinha muito boa. Claro que pouca gente vai ousar, mas mesmo assim, um upgrade no brasileiro é sempre bem-vindo a gente falar, né. Espero muito ter gostado, galera. Não tem como por todos os jogadores que vão tomar upgrade. Quero que nos comentários vocês me falem que se precisar fazer mais um vídeo da BBVA, a gente vai fazer, com certeza. Mas esses foram os jogadores que eu peguei. Se a gente tiver muitos jogadores que vocês nos comentarem, né, a gente consegue fazer mais um vídeo da Liga BBVA. Agora provavelmente eu vou fazer algum da Bundesliga, da Barclays, da Série A, entre outros. Porque realmente tem muitos jogadores que eu acho que vai tomar upgrade e eu quero mostrar pra vocês. Então já vai deixando aquele like pra ter outro amanhã. Se você gostou, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, temos o Instagram, o Twitter, o Facebook, o Snapchat. Sempre quando tem vídeo novo ou tá rolando com uma estranha, aviso por esses meios. Tamo junto, comente o que você achou. Grande abraço do Luiz e até o próximo vídeo. Eu acho que ele merece esse 90 de overall e esse tanto de upgrade que a gente botou nele aí. E logo depois vem o Inak Williams. Sim, ele vem fazendo uma temporada sensacional lá pela Atlético de Bilbao. Bilbao, não diga como eles preferem falar. Ele já tem seis gols, duas assistências, dribla muito, corre muito, tem um bom físico. E o Pamos...